Reportagem no telão do Valentim aqui, no telão da informação. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência com o Balan Geral, interior de São Paulo. Agora, uma hora, vinte e nove minutinhos. Você vai conhecer agora a história do Fábio. Ele é um serraleiro de Brodowski que perdeu uma das pernas há dois meses. Ele entrou na fila de prótese lá do HC, mas o pior é que não tem nem previsão de ser chamado. O trabalhador precisa dessa prótese para trabalhar e voltar a ter uma vida normal. E a gente, inclusive, vai tentar ajudá-lo nessa busca por essa prótese. Os detalhes agora você vê na reportagem de Gustavo Batista. Balança! Fábio não se esquece dos dias de intensa dor que viveu três meses atrás. Parecia que ia explodir minha perna. Eu deitava, levantava, eu ficava inquieto, porque a dor era muito forte mesmo. Nem morfina resolvia? Nem morfina resolvia. Ela dava aquela aliviada, assim, de uns 10, 15 minutos e já voltava estourando mesmo. Foi difícil diagnosticar o problema. Chegou a última vez, eu falei para o doutor, eu vim aqui já faz três vezes e não resolveu. Aí chamou o outro doutor, quando ele pôs a mão na minha virilha assim, falou, vixe só, a perna você não está circulando. Vou ter que te mandar para você fazer uma cirurgia. E aí me transferiram para o hospital, na hora, urgente. Aí chegou lá, já não tinha o que fazer mais. Eles fizeram várias cirurgias, mas aí teve que fazer a amputação mesmo. A solução de amputar a perna foi um alívio para a dor, mas também ficou abalado. Na hora eu não caí muito em si, porque estava com muita dor. Aí eu perguntei para o médico se fosse amputar, se eu não ia ter mais dor. Aí na hora eu nem me preocupei com a perna, mas com a dor mesmo. Aí a dor aliviou, a dor saiu. Não sentia mais dor nenhuma. Aí depois que eu fui caindo na real, que eu tinha perdido a perna, e fiquei bem abalado mesmo. Como foram os primeiros dias? Ah, só chorava, né? Não queria mais viver. Desanimei mesmo de sair com vergonha das pessoas me ver assim. Foi bem complicado. Está sendo bem complicado, né? Fábio é ser raleiro. Tem dificuldades para andar de muleta e de cadeira de rodas. E não pode mais trabalhar na profissão dele. Sem renda depende da ajuda financeira de amigos e familiares. Este problema do Fábio pode ser solucionado em parte com a colocação de uma prótese. Ele já procurou o Hospital das Clínicas, mas não tem prazo para conseguir. Por isso, está realizando uma rifa para conseguir comprar particular. O prêmio da rifa será esta bicicleta. Ele pretende conseguir 15 mil reais, 40% do total, para poder adquirir a prótese. Quando eu saí do hospital, o médico já me encaminhou, já deu a entrada para mim, lá para o HC, só que até agora eles não chamaram nada, nem psicólogo, nem fisioterapia, nada. No começo eu comecei a fazer fisioterapia particular, né? Para mim não atrofiar a outra perna, poder andar de muleta pelo menos. Aí eles encaminhou lá, mas até agora eles não chamou. A gente decidiu fazer essa rifa para poder dar a entrada na prótese, porque pelo HC demora demais, né? Tem gente na fila aí com 5, 6 anos e ainda não conseguiu. Aí a gente fez essa rifa para poder estar dando a entrada de 40%, para mim poder colocar a prótese para ter uma vida normal, para mim voltar a trabalhar e dar continuidade para poder pagar ela, né? Olha, e quem puder ajudar o Fábio, você viu o contato na tela aí, 99351-2701, toda ajuda é muito bem-vinda. Agora em questão da fila, né? Isso é um absurdo. Você vê a situação não só dele, mas de quantas pessoas que precisam de uma prótese e de repente, né? Ele se envolve numa situação como essa, perde a perna, tem todo um trauma, como as pessoas têm todo um trauma na hora que você perde um membro do corpo. Imagina só. E aí ele precisa passar pela fisioterapia, né? Ele precisa passar pelo psicólogo, porque entra em depressão, começa a chorar. E nem isso ele conseguiu. E nem isso as pessoas conseguem, né? A fila é tão grande e o Estado é tão inerte nessa situação, né? Uma inércia tão grande que a fila vai crescendo e a pessoa, a hora que o psicólogo chamar, olha, vamos aqui pra conversar, pra gente saber como que você vai lidar com essa situação, pra voltar a ter uma vida normal, conseguir trabalhar, socializar, sair com os amigos e entender e aceitar a situação, né? Quando vai chamar? Um ano depois? Dois anos depois? Quando a pessoa, até às vezes a pessoa em suicídio, como ele citou aí, né? A pessoa pensa e fala, minha vida agora não quero mais seguir a vida, tô triste, né? Quero tirar a vida. Olha só, então adianta você ter todo esse suporte, né? Na rede pública de saúde, no HC ou qualquer hospital público, um ano, dois anos depois? Seja ele pra fisioterapia, pra conseguir voltar a andar, espera a pessoa. Às vezes perde, atrofia, né? A outra perna, porque não sabia fazer da forma correta a fisioterapia. Quando perde um braço, não sabe mexer como que funciona a situação pra voltar a lidar com essa perda desse membro. E aí, tudo isso, depois de tanto tempo, um ano, dois anos esperando, a prótese então nem se fala, né? A prótese então, se pra conseguir uma consulta com uma psicóloga, você já demora tanto tempo com uma fisioterapeuta, você já demora tanto tempo, imagina pra conseguir a prótese pra voltar a ter uma vida normal, né? É por isso que a gente tenta recorrer por outros lados, contando com a população, né? O coração bom do povo que tá em casa assistindo, pra conseguir, não só pro Fábio, mas pra todas as pessoas que todos os dias pedem ajuda aqui no Balanjo Geral, né? Nós entramos em contato com a assessoria do HC, mas até agora o HC, pra variar, não respondeu. Até a assessoria demora, né? Até a assessoria pra responder o e-mail demora. Então você imagina pra conseguir uma prótese. Tchau, tchau.